E aí, Brunette. E aí, João. Tudo bom? Um brinde, Brunette. É delícia, tô adorando. Muita saúde. Eu amei reencontrar o João. Ele é super alegre, divertido, lindo. Olha mais. Olha mais. Adoro a casa de rica, amiga. Pra mim a caminha é mais bonita. Gente, estamos abrindo alguma porta. Onde será que... Acho que é o quarto dele. Duda, essa cama combina você e ele. Os dois bilhões de rica. Amiga, eu ia desfrutar muito de todo esse papo. Acredito, Val, você fez isso com meu amigo. Como você invadiu o quarto dele. Sinceramente, acho deselegante. Eu não faria jamais. Parabéns pra você. Parabéns. 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 Parabéns pra você. a convidar pra ele pra sua casa quem ela realmente quer que vá. Eu acho que é um direito da pessoa. Faz o movimento do sapo, ó. Tira e solta. Mais uma vez. Mão na frente. O mais engraçado é ficar vendo a brunete, porque a brunete não consegue fazer os movimentos. Uns 15 de 0 a 10, e ela 4 pra ginástica. Amores, tem que me ajudar. O que você tá querendo? A brunete linda desse jeito, a gente tem que tomar um gato pra ela. É uma tarefa que eu já tô nesse percurso há anos. Mas olha, aquele é solteiro. Olá. Everton, deixa eu apresentar. Ô meu Deus. Olha, a Val. Como vai? Prazer. Prazer. Tudo bem? Everton, seu nome? Isso. Esse é a Bru. Tudo bom. Cheiroso, hein? Ah, cheiroso. Val, vamos deixar eles conversando, né? Eu vou comer doce. Todo dia. E eu vou comer doce. E aí, vamos lá. Ah, você desse tamanho ou tem se dado bem com as coisas? Você vê, eu já me dou bem com coisa grande, meu. Soltam da mulher pequena. Gosto de uma coisa grande. Já preciso fazer essa pergunta. Fala. Necisa, qual das quatro você colocaria naquele alvo? Igual Guilherme Tell. Olha, Ruzada, boa tarde. É que nós estávamos assim numa conversa muito séria. Tudo bem, Cessão. Não, mas é uma coisa assim só. Faz tempo que eu tirava, hein? É mesmo, né? É uma coisa só de imaginação, prof, entendeu? Eu fiz um convite para a Narcisa e para a Débora. Recebi um convite no mínimo inusitado da Brunete. De irmos até o Clube Espéria para atirar no arco e flecha. Eu esperava isso de qualquer pessoa, a menos da Brunete. Você já tira? Vamos relembrar alguma coisa. Vocês duas nunca tiraram? Não. Nossa linha de tiro, nós estamos a 10 metros. Um pé à frente, um pé atrás da linha. Nosso movimento, um dedo acima, indicador, dois dedos abaixo. A gente empurra e puxa. Até onde? É o ponto da boca. Eu simplesmente abro os três dedos. Vamos fazer o primeiro tiro, então, para lembrar como é que é? Vamos, vamos. Depois eu passo para as meninas. Não, você está tendo aula. Não pode sair daqui, não, Narcisa. Fica quietinha aí. A mais indisciplinada foi a Narcisa, realmente. Mas a Narcisa é daquele jeito. Se ela não tivesse esse jeito, não seria a Narcisa, não teria graça. deste lado, entre o arqueiro e o alvo nada, pelo amor de Deus. Nós somos três mulheres com três armas. Muito perigoso. Ele tinha que ser realmente cuidadoso e bastante bravo. De você, eu já vou cobrar um pouquinho, porque você já tem uma experiência. Tá bom. Então, eu vou querer. Eixo, resto, respiração e foco. Vai. Respira. Foca, baixa um pouquinho. Já. Isso. Nossa, foi ruim. Você desequilibrou. Vem mais pra frente, vem mais pra frente. Encaixa quadril. Irme, baixa um pouquinho. Já. Aí. Mandou bem, mandou bem. A coleção. Eu queria muito acertar o centro, tanto é que eu me esforcei muito até chegar no centro do amarelinho. Porque é muito frustrante você tentar, tentar e morrer na praia. Pensa em alguém, né? Agora. Solta. Foi alto. Por quê? Dá uma olhada. Olha o que você fez o teu corpo. Você viu que está todo o peso aqui? Tenta equilibrar aqui. Não tem se firme. Tá. Eu sou uma pessoa muito disciplinada pra tudo. Só que eu não levei jeito, entendeu? Vamos, 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 vamos. Parada. Ó. Quando você está atirando, você está fazendo esse movimento. Vai de novo lá. É difícil dela acertar o alvo. Ela acertava tudo atrás do alvo, menos o alvo. Dei de cima, dois de baixo. Dei a boca. Porre e puxa. Assim. Puxa, puxa, puxa. Não tenha medo. Pode deixar. Isso! Acertou! Eu não fui muito bem. Porque eu queria acertar os alvos, assim, agora vou acabar com a corrupção. Vou acabar com o desnível social. Plá, fazer assim. E não acertava, entendeu? Não acertei muito. Elas são, treinaram mais, são melhores. Cada um com o seu cada qual. Levanta o cotovelo de trás, empurra o braço da frente até ele esticar, e puxa de trás até a boca. Puxa, 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 puxa. Quando eu falar, já solta, já. O que eu vou pedir pra você fazer? Digamos assim, as unhas estão lindas. Uma de unha grande não é muito legal, né? Já foi uma. Nossa! Tadinha! Eu dirijo, eu corro, piloto com a unha comprida e não quebro a unha. Agora, pro arco e flecha, uma unha voou. Não teve jeito. Então, unha comprida não combina com arco e flecha. Uau, olha que profissional a Débora. Uau! Você e a Brunette estão arrasando. Uau, Debbie! Você também, você também. O problema da Narcisa é paciência, né, amiga? Paciência! Paciência, não é uma coisa que eu sou forte, né, amiga? É verdade. Eu acho que tudo que depende de concentração, disciplina, Deve ser muito difícil pra Narcisa fazer. E arco e flecha, com certeza, não é o forte dela. Mas a Débora tem uma condição física, porque a Débora é uma atleta. É uma outra categoria, outro patamar. É uma grande atleta. Então, ela faz uma assim e acaba até com... Bota uma bomba onde ela quiser. Se o alvo dela for uma bomba, ela consegue. Puxa, puxa. Solta. Uau! Que linda! Arco no chão. Maravilha! Uma das práticas do esportista é buscar as suas flechas. Então, vamos lá buscar as nossas flechas. Vamos buscar as nossas flechas. Tô perto de você, Brunette. Pelo menos eu... Aqui, ó. Ai, tá bem perto. Mas o meu já tá bem perto do amarelo. Vai ver onde que eu acertei. Que lindo! Olha! Na risca de denho. Dá uma caminha. Eu te dei uma. Coração do Guilherme. Então, não faz isso que estraga o alvo, meu. Filhinha, vamos passear na floresta. Nós temos duas lá atrás. Ela vai passear. Olha lá, olha lá onde que ela foi buscar a flecha dela. Dentro da musculação. Ai, que dó. Quando você é ruim e joga a flecha lá do outro lado do mundo, na musculação, então é melhor você ter alguém pra carregar e buscar as suas flechinhas. Vamos propor um alvo? Vamos. Vamos propor um alvo. Quem que a gente vai matar? Pode ser uma pessoa ou uma coisa. A minha flecha vai ser um caminhão de dinamite lá em Brasília. Ah! Que raiva. Tudo que é ruim no nosso país só tem um motivo. Maus políticos. Então, eu já imaginei em Brasília, né? Detonando Brasília, mas detonando os maus políticos. Vou atirar na desigualdade social do Brasil. Acabar com a desigualdade social. Meu alvo é isso. Uau! Acabou com tudo. Não conseguia acabar ainda. Uma pena que o tiro da Narcisa é tão ruim quanto os nossos políticos pra acabar com a diferença social no nosso país. Porque ela atirou e saiu fora. Acabei com a desigualdade social no Brasil. Ganhei! Ai, que loucura. Ai, que absurdo. Ai, que loucura. Acabou a desigualdade do Brasil, você vem ver da minha alvo. Eu vou atirar no coração de um gato bem lindo pra mim agora. Isso, vai com tudo nesse homem maravilhoso. Uau! Ganhou! Boa sorte! Vai, Tavinha! Eu consegui fazer um máximo, que foi no centro do alvo. O Senado caiu em Brasília! Se eu falar que eu não gostei de ter ganhado e de ter sido melhor, eu vou estar mentindo. Gostei sim e entrei lá pra isso. Se eu for fazer qualquer coisa, eu vou entrar pra ganhar. Acabou pra mim, deu pra mim. Obrigada. Ah, na... Como é que você faz isso? Palma, 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 palma! Você é o máximo, amor! Não, meu amor, eu quero fazer um beijo que nem o seu. Vou fazer. Com o nome do Guilherme. Vai lá, vamos fazer. Ah, eu vi na Débora uma tatuagem de um beijo. Não resisti e dei um beijo. Um beijo do beijo. Um beijo do beijo do beijo. Mua, mua, mua. Deixei um beijo assim. Gostei muito, tá? Sejam bem-vindas. Vamos marcá-las. Voltem. Vamos voltar outras aulas com mais as outras famílias. Nós vamos marcar que esse é o jeito da gente se encontrar também. É lógico, vai ser muito bom. Vem aqui, Scott, é pra isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você foi ótimo.